Antes disso, eu gostaria de chamar meu irmão Gêmeo ao palco aqui pra cantar junto comigo. E aí, abalços pro meu irmão! Quero ver tudo no meu irmão, viu? E aí, abalços pro meu irmão Gêmeo ao palco aqui pra cantar junto comigo. Eu vou lá, abalços pro meu irmão Gêmeo ao palco aqui pra cantar junto comigo. Nós somos apenas amigos, mas você está dizendo que não é o meu irmão, não é o meu irmão. Meu pai, meu irmão, 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 meu irmão. E aí, abalços pro meu irmão e eu vou lá. Música 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 Te dou a minha vida, faço tudo, fico feio Enfrento uma questão, tô bolachando de novo Esse jogo futuro não vai te levar a nada Entre eu, Fábio e o Júnior, sou mais jovem nessa parada Rá, rá, vai ter que rebolar 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 Antes disso gostaria de dar um recadinho Viu? Gostaria de deixar um grande abraço pra vocês Por ter bem essa festa maravilhosa E também gostaria de deixar um abraço a todos os opaleiros do Brasil E do mundo inteiro Obrigada, valeu pessoal Daqui a pouquinho tem despedida, calma, não foi ainda não, Larissa Vem cá, lá, lá, vem cá